Oi amigas, tudo bem? Até que enfim, a pessoa apareceu, deu as caras nesse YouTube, aleluia! Vim mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa, assim, eu abri junto aqui, acabei de abrir essa caixa, não tirei nem daqui de dentro, ó, se forrar, peraí, se forrar, se forrar. Bruna Tavares, meu Deus, eu estava muito ansiosa pela chegada desses produtos, inclusive chegou aqui em casa ontem, infelizmente eu não consegui gravar ontem, mas estou gravando hoje pra vocês, assim, são pra vocês, né? Já comecei errado esse YouTube, meu Deus, são primeiras, primeiríssimas impressões dessas belezuras aqui. Eu tenho uma leve desconfiança de que eu comprei a base no tom errado, mas saberemos agora. Então bora lá, que primeiro eu vou falar um pouquinho, assim, dos produtos, né, e depois vamos testar juntas e ver se é isso tudo. E vamos começar falando da embalagem, que é lindíssima, olha isso, parece uma vitrine, né, aquelas caixinhas de boneca, não parece? Olha que coisa linda. E ela é toda fosca e tem tipo um relevinho, sabe, das texturas, enfim, eu não esperava menos de Dona Bruna Tavares, né, do que uma preciosidade dessa daqui, dá a pena até de jogar a caixa fora. E aí, ah, deixa eu mostrar pra vocês também da BT Blender, né, olha que linda, a mesma coisa, parece uma vitrine, uma caixinha de boneca, muito linda. E aí, vamos lá à base, né, meu bem, porque assim, ó, primeiras impressões reais, estou tirando agora da caixa com vocês. E meu Deus, é um rose gold essa tampa. Eu tenho que levantar aqui, né, pra vocês conseguirem ver. Ah, meu bebê. É quase um bebê, eu estava esperando ansiosa por essa base, eu acho que é a internet inteira, né, porque todo mundo estava muito curioso pra testar. E olha que coisa, acho que está dando reflexo da ring light, mas dá pra ver, né, olha que coisa mais linda essa embalagem. É a primeira do Brasil nesse formato, tá, ela é em frasnaga. Então, ela é uma embalagem que fica em pé, tanto assim, quanto assim. E é uma embalagem que você consegue apertar, olha, tá vendo aqui dentro? E você usa até a última gota, você consegue usar até o finalzinho aí da sua base. E aí tem esse espelhinho aqui de BT, ó, e aqui dentro escrito símbolo de BT, né, a logo. Uma joia para enfeitar a minha penteadeira e a sua também. Ela tem 30 cores, essas cores foram divididas em 5 categorias, igualmente, é super clara, clara, média, enfim. É, tem pra todo mundo. Primeira base, né, primeira marca no mercado nacional a ter essa cartela imensa aí de cores, que são 30 tonalidades. E também uma grande variação de subtom, que é muito importante, é bem difícil encontrar marcas com essa variação grande aí de subtom. É isso, agora eu vou testar a minha aqui com vocês e oremos pra dar certo essa cor. Antes de começar a testar, deixa eu mostrar a BT Blender. Acabei de tirar ela aqui da embalagem. Ela tem um BT, ó, gravadinho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí desse lado ela tem um chanfro maior e aqui um chanfradinho menor, tá? Eu achei maravilhosa. É muito macia, ela tá sequinha ainda, ela é muito macia. Eu gosto muito de usar esponja seca quando ela é macia assim. Mas, vamos dar uma umedecida? Guardem este tamanho, pra gente ver o quanto que ela vai aumentar. Então, coloquei aqui. Eu não vou molhar muito porque eu não gosto. Eu prefiro, como eu falei, usar a esponja um pouco mais seca. Então, molhei bem pouquinho e olha o tanto que ela já aumentou. E ficou ainda mais fofinha. Agora, bora pra aplicação dessa base. Então, primeira coisa antes de aplicar é agitar bastante, porque ela é uma base mais líquida, mais fluida, né? E já falando sobre o acabamento, vamos ver agora como vai se comportar na pele. Ai, eu tô rodando, mas isso aqui não é pra rodar, é pra tirar assim, tá? Já fica a dica aí. Mas ela é uma base que promete um acabamento aveludado. Nem mate e nem glow, tá? Eu vou colocar aqui assim. Eu não hidratei a pele. Agora que eu lembrei. Peraí que eu vou hidratar. Relevem essa blogueira despreparada, zero experiência de YouTube. Já hidratei a minha pele, joguei meu cabelinho pra trás. E vamos lá, assim. Ai, meu Deus. É o mais importante porque realmente eu estou com muito medo da cor não dar certo pra mim. E aí eu pinguei algumas gotinhas aqui, ó. E vamos espalhar com a BT Blender. Não sei porque eu tô achando que vai ficar clara. Olha, foi bem difícil, assim, escolher a cor. Eu fiquei muito em dúvida. Na verdade não é que foi difícil, é que eu fiquei em dúvida entre duas cores. Uma dúvida cruel, que era essa daqui, que é a L60 que eu tô usando. E a M10, tá? Eu resolvi pegar a L60 porque eu fiquei com medo da M10, que ela tem um fundo mais amarelado. A L60 é neutra, tá? E a M10 é mais amarela. Eu fiquei com medo de ficar muito amarelada. E aí, deixa eu dar um zoom, né, pra vocês conseguirem ver mais de perto. E aí eu peguei essa daqui, a L60. Finalizei aqui minha aplicação no zoom pra vocês verem sem e com. Olha, como vocês podem ver, o acabamento dela é lindo. É uma base que fica linda, linda realmente na pele. Parece que eu não estou com base. Na verdade, eu não sinto ela assim na minha pele. E eu não vejo. Eu olhando no espelho, parece que a minha pele é uniforme assim, como está aqui, sabe? Mas não parece que tem algum produto aqui que tem uma base no meu rosto. Provavelmente vocês devem estar achando um pouquinho clara. Porque olhando no vídeo, comparado ao outro lado do meu rosto, realmente parece que está clara. Mas comparando ao meu corpo, eu não estou sentindo tanto isso. E pessoalmente, está super ok. Assim, ela passa, né, bem desapercebido aí. Talvez, né, eu gostaria, se tivesse como, que ela fosse um pouquinho mais próxima do meu tom de pele. Ficaria melhor. Mas dá para usar assim, de boa. Esse tom L60, tá? E ela tem um acabamento aveludado, realmente como ela promete. Quando eu olho para ela, tá? Eu estou dizendo em relação a você olhar assim, visualmente. Ela não fica glow e não fica mate. É realmente aveludado. É o que ela promete. E sobre o toque, não é um toque seco, mas ela não promete isso. Fala que tem que ser selada, né? Então, é um toque assim, não é pegajoso, sabe? Dá um leve grudinho. Então, se você não selar, talvez ela vai transferir um pouquinho, mas é muito pouco. Não é nada desconfortável que você sinta, sabe? Tem aquele produto que a gente sente extrema necessidade de selar. Essa daqui, não. Se você quiser usar ela assim, de boa, dá para usar. Olha, eu apliquei. Como ela é muito fina, eu tenho muita linha de expressão. Vou dar um zoom aqui maior. Pode ver que ela não está acumulando quase, praticamente nada. Eu quase zero o acúmulo que tem aqui na minha linha de expressão. Quase todo produto acumula aqui nessa região, tá? E vou dar esse zoom assim com a luz baixa para vocês conseguirem ver, ó. A diferença da pele com a base e sem a base. Vou aplicar o outro lado aqui e aí eu resolvi mostrar para vocês, para vocês conseguirem ver o nível de oxidação dela. Bom, aplicada, como vocês podem ver, ó, é muito pouca a diferença de cor. Eu não chamaria nem de oxidação. Eu acho que, na verdade, quase todo produto tem isso, né? Ele tem aquele tempo da pele absorver melhor, né? Enfim, dele equilibrar. Com o tom da pele. Então, acho que é mais isso do que oxidar na real, tá? Realmente, ela é muito, muito bonita. Tem uma cobertura extremamente satisfatória para o acabamento que ela deixa, que é extremamente natural. E tem uma outra coisa, tá? Essa base, eu olhando aqui para ela, eu sei que se ela fosse uma base de altíssima cobertura, com toda a certeza do mundo, eu acharia ela clara para mim, tá? Mas como ela é uma base bem fina, toda base fina tem essa facilidade de se adaptar melhor ao tom de pele. Então, você consegue equilibrar melhor, sabe, com o seu tom. É claro que se for um erro muito grosseiro, muito grotesco, não vai. Mas se for um erro de um a dois tons, você consegue equilibrar e usar ela tranquilamente, que é o caso dessa daqui, tá? Ela vai secando, vai ficando bem próxima. No próximo vídeo, eu posso até dizer que ela ficou perfeita, entendeu? Mas é porque, né, amiga? As primeiras impressões, eu realmente estou aqui vendo junto com vocês, assim, e ainda estou formando as minhas opiniões sobre esse produto. E aí, falando sobre preço, ela custou R$65,00, eu vou deixar aqui na tela certinho, e a esponja R$45,00 ou R$45,90. E eu gostei muito da esponja, tá? Realmente é muito macia. Eu vou testar ela também seca e mais molhada ainda, para ver a diferença. Mas ela é muito macia, e eu achei bem bacana com esse ladinho aqui, a gente consegue aplicar um corretivo. A pontinha dela é bem precisa, vai bem lá no cantinho, é bem fininha, isso ajuda muito. E desse outro lado dá para a gente aplicar um pozinho. Eu não vi nada sobre a base, promete-se a prova d'água, mas eu não tenho borrifador aqui, mas vou fazer o quê? Vou tacar água, assim, no rosto, e vamos ver o que vai dar. Baixei a luz aqui, ó, para vocês verem. E, por enquanto, em alguns lugares eu vejo que deu uma manchadinha, assim, leve, tá vendo? Olha onde a base escorre. Deixa eu baixar mais, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? Dá uma leve manchadinha, assim, em alguns locais onde ela escorre. Porém, eu tenho certeza que quando secar, eu não vou retirar essa água, tá? Eu vou deixar ela secar naturalmente, que eu imagino que essa manchinha vai sumir, que a maioria das bases acontece isso mesmo, tá? Como vocês puderam perceber, eu tive um probleminha no áudio, e essa parte estava muito ruim, então eu vou deixar sem som, eu estou mostrando ali que a base secou, e onde ela secou não está nada manchado. Onde está úmido ali ainda está com a manchinha, mas depois que seca, some completamente, fica sem nenhuma mancha, então eu considero ela, sim, resistente. E pronto, amigas, make finalizada. Olha que pele linda, deixa eu dar um zoom. Não usei corretivo, tá? Eu usei a mesma base no lugar do corretivo. Selei com um pozinho translúcido, iluminador, blushzinho, só para dar uma cara de saúde nessa face. E é isso, eu achei que a pele está linda, gostei muito do resultado. Agora eu acho que vocês vão conseguir ver melhor, sim, ela está bem equilibrada com o meu tom de pele, eu não sei no vídeo, mas pessoalmente é o que eu vejo, está assim, certinha, 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 super equilibrada, perfeita. Eu confesso que eu fiquei com medo de ficar clara, eu achei que ia ficar clara, mas no final das contas eu achei que deu super certo. E eu amei a base, realmente fica muito levinha, uma camada muito fina, mas tem uma cobertura muito satisfatória. E é isso que eu consigo falar para vocês no momento, né? Porque como eu disse, é um vídeo de primeiras impressões, testamos aqui juntas, para eu conseguir detalhar melhor, eu teria que testar mais, né? Fazer alguns testes, enfim. Mas eu não sei se cabe uma resenha, já tem tantas aqui no YouTube. Mas com certeza lá no meu Instagram, eu vou falar, vou dar um feedback em questão de durabilidade, de outros testes que eu não fiz aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, amigas. Não sei se ficou assim muito claro, muito objetivo o vídeo, mas tenham paciência com essa YouTuber iniciante. Um dia eu aprendo com certeza. Um super beijo e até o próximo. Tchau!